Então, tem um ainda sobreviveu, tem dois, na verdade, peraí. Eu sei de dois. Que é aquele que o padre Paulo Ricardo escreveu um livro, O Olhar que Cura, e tem um Cristo que ele sempre fala, daquela face de justiça e negros. É o Cristo que ele usava antigamente na marca dele, aquele pantocrático. Exato. Ele tem um olho maior que o outro. Aquilo é do século VI. E tem um São Pedro, escrito na mesma época, do mesmo estilo, que também é do século VI. Então, tem esses dois ainda que sobrevivem até hoje. Século VI. Século VI. Fazendo as contas aqui, dá o quê? 1.500 anos? Então. Século VI vai ser ali por volta de 500 e alguma coisa. 700 e pouco. Não, não, não. É 700 e pouco. Ah, é? Olha aqui, gente. Fazendo o conto errado. Não, mas aí dá 1.300, 1.500 anos. Eu não vou fazer pesquisa aqui agora para não ter que parar, mas... Mas, de qualquer forma, é mais de mil anos. Meu Deus. Olha, você parar para pensar, esses ícones são mais velhos do que a oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria foi promulgada ali pelo século X? Pois é, a Sabe Rainha também está por aí. A oração da Ave Maria não existia quando esses ícones foram feitos. É verdade. Então, valeu, que coisa. Que coisa. A oração da Ave Maria não existia 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 não existia